Hoje é sábado, cavalo bretão. Hoje eu não preciso madrugar. O que foi agora? Espero que lhe diga que sim. O que é isso? Amanhã, domingo, haverá um grande concurso de cavalos. Você quer participar desse concurso? Se é o que você quer, participe. Hoje você tem o dia de folga. Você quer que eu leia? Todos os cavalos deverão participar com seus cavaleiros. Você quer que eu seja o cavaleiro? Mas eu quero tocar violão e... Tá bom. Então vamos treinar. Vamos ver. Aqui no regulamento diz que uma das provas será de acrobacia. Já sei. Vamos, cavalo bretão. Dá pra ir mais rápido. Cuidado, Zenão. Não se arrisque tanto. Não se preocupe, meu amigo. E você cavalgue mais rápido se quiser ganhar. Que boa ideia minha. Assim eu posso tocar violão e treinar ao mesmo tempo. Estou achando que o violão está desac... Estou achando o que afinou. Você quer ganhar essa competição? Pois então você vai ter que saltar os obstáculos que eu preparei. E vocês, fiquem parados. Que forte bonito do cavalo bretão. Tão forte e elegante. Olha só. Eu também sei saltar como o cavalo bretão. Cuidado! Estou dando fotos, dando fotos. Ai, estou tontinho. Parece que o cavalo bretão está cansando demais do Zenão. Tem certeza? Eu acho que ele está bem. Acha mesmo que está bem? Sim, eu acho que ele está bem enjoado. Só mais um pouquinho. Eu estou muito cansado. Não chegaremos a tempo para o concurso. E vamos começar nossa grande competição de cavalos. Que grande espetáculo! Admirem as atrobacias desses cavaleiros. A missão acaba de chegar na nossa pista o cavalo bretão. Com seu cavaleiro Zenão. De tamanho bom, solto lento. É uma competição cheia de surpresas. E agora a última etapa. A prova de rédea. O que aconteceu? Ui, acabei dormindo. Vamos, cavalo bretão. Nós temos que ir para a competição. Aqui está o grande campeão. Bretão! E uma salva de palmas para o cavaleiro também. Zenão! É o dia mais feliz da minha vida. Meu cavalo, meu bretão é tão bonzinho. Trabalha muito e gosto muito dele. Tudo que semeia a colheita. Sem horários e sem preguiça. Leva a gente na escola. Leva a vó na sua loja. Pra vender o queijo, o leite e a manteiga. Tem um gostinho, a farriquinha. Como adora a farinha. Mas de todos está fazendo ele o melhor. Meu cavalo, meu bretão é tão bonzinho. Trabalha muito e gosto muito dele. Puxa o trator quando não liga. Ele é tão forte. Como é que pode? Leva a gente na escola. Leva a vó na sua loja. Pra vender o queijo, o leite e a manteiga. Tem um gostinho, a farriquinha. Como adora a farinha. Mas de todos está fazendo ele o melhor. Meu cavalo, meu bretão é tão bonzinho. Trabalha muito e gosto muito dele. Se um dia ele ficar velhinho. Vamos cuidar dele com carinho. Leva a gente na escola. Leva a vó na sua loja. Pra vender o queijo, o leite e a manteiga. Tem um gostinho, a farriquinha. Como adora a farinha. Mas de todos está fazendo ele o melhor.